João capítulo 5 A cura do homem de Betesda Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Por quanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado É sábado? Não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes Aquele que me curou Ele próprio disse Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois Quem é o homem que te disse Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era Porque Jesus se havia retirado Em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus Encontrou-o no templo e disse-lhe Eis que já estás são Não peques mais Para que não te suceda Alguma coisa pior E aquele homem foi E anunciou aos judeus Que Jesus Era o que o curara E por esta Causa Os judeus Perseguiram a Jesus E procuravam matá-lo Porque fazia estas coisas no sábado E Jesus lhes respondeu Meu pai Trabalha até agora E eu Trabalho também Por isso, pois Os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque Não só quebrantava o sábado Mas também dizia Que era Deus O seu próprio pai Fazendo-se Igual a Deus Mas Jesus respondeu E disse-lhes Na verdade Na verdade Vos digo Que o filho Por si mesmo Não pode fazer Coisa alguma Se o não vir Fazer o pai Porque tudo Quanto ele faz O filho O faz Igualmente Porque o pai Ama o filho E mostra-lhe Tudo o que faz E ele Lhe mostrará Maiores obras Do que estas Para que vos Maravilheis Pois assim Como o pai Ressuscita Os mortos E os vivifica Assim também o filho Vivifica A aqueles que quer E também o pai A ninguém julga Mas deu ao filho Todo o juízo Para que todos Honrem o filho Como honram o pai Quem não honra o filho Não honra o pai Que o enviou Na verdade Na verdade Na verdade Vos digo Que quem ouve A minha palavra E crê Naquele Que me enviou Tem a vida Eterna E não Entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Em verdade Em verdade Vos digo Que vem a hora E agora é Em que os mortos Ouvirão a voz Do filho de Deus E os que a ouvirem Viverão Porque Como o pai Tem a vida Em si mesmo Assim deu também Ao filho Ter a vida Em si mesmo E deu-lhe o poder De também Exercer o juízo Porque é O filho Do homem Não vos Maravilheis Disto Porque Vem a hora Em que Todos os que Estão nos sepulcros Ouvirão a sua voz E os que Fizeram o bem Sairão Para a Ressurreição Da vida E os que Fizeram o mal Para a Ressurreição Da condenação Eu não Posso De mim Mesmo Fazer Coisa Alguma Como ouço Assim julgo E o meu juízo É justo Porque não Busco a minha Vontade Mas a Vontade Do pai Que me Enviou Se eu Testifico De mim Mesmo O meu Testemunho Não é Verdadeiro Há outro Que testifica De mim E sei Que o Testemunho Que ele Dá De mim É Verdadeiro Vós Mandastes Mensageiros A João E ele Deu Testemunho Da verdade Eu porém Não recebo Testemunho De homem Mas digo isto Para que Vos salveis Ele era A candeia Que ardia E iluminava E vós Quisestes Alegravos Por um pouco De tempo Com a sua luz Mas eu Tenho Maior Testemunho Do que o de João Porque as obras Que o Pai Me deu Para realizar Estas mesmas Obras Que eu faço Testificam De mim Que o Pai Me enviou E o Pai Que me enviou Ele mesmo Testificou De mim Vós Nunca ouvistes A sua voz Nem vistes O seu parecer A sua palavra Não permanece Em vós Porque naquele Que ele enviou Não credes Vós Examinais As escrituras Porque vós Cuidais Ter nelas A vida eterna E são elas Que de mim Testificam E não quereis Vir a mim Para ter Desvida Eu não recebo Glória dos homens Mas bem Vos conheço Que não Tendes Em vós O amor De Deus Eu vim Em nome De meu Pai E não Me aceitais Se outro Vier em seu próprio Nome A esse Aceitareis Como podeis Vós Crer Recebendo honra Uns Dos outros E não buscando A honra Que só Vem de Deus Não Cuideis Que eu Vos Hei de Acusar Para com O Pai Há um Que vos Acusa Moisés Em quem Vós Esperais Porque Se vós Cresseis Em Moisés Creríeis Em mim Porque De mim Escreveu Ele Mas Se não Credes Nos seus Escritos Como Crereis Nas minhas Palavras Três Mesmer El